E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso multicanal, eu sou o Genrafo Gameplay e estou dizendo para vocês aqui, galera, um joguinho muito maneiro que está aí, né, muito legal, que veio agora para os consoles aí, né, que veio, foi recentemente lançado, não sei quanto tempo foi lançado, mas que é o D.K.O. de Valknacht Out, né galera, um jogo muito legal, né, que fala aí, né, dos deuses, né, uma luta dos deuses, mais ou menos baseada aí na história do Smite, muita gente fala que é do Paladins, mas eu acho que não. né, eu acho que é mais, eu tenho mais a cara do Smite, quem conhece o Smite sabe aí, né, um pouquinho do conteúdo, aqui eu joguei, né, já fiz live, inclusive, do conteúdo aí na Twitch, lembrando, né, galera, acabei de fazer uma live, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, trazer uma gameplay aqui, esse joguinho bem legal, eu jogo com Thor, tem vários jogadores, eu só acho que alguns jogadores são desequilibrados, vou colocar gameplay aí rapidamente, né, galera, e convido a vocês em participar do nosso multicanal aí na Giant Top 70 na Twitch, onde eu estou fazendo live aí de Fortnite, D.K.O., entre outros jogos aí que eu quero trazer, Farlight, que eu vou começar a fazer live de Farlight na Twitch, né, que eu faço, basicamente, eu faço, né, quando eu gravo, eu gravo pelo celular, gravo pela Twitch e gravo também pelo YouTube, então, é, convido a vir vocês a jogar, participar do nosso aí, tanto, né, é, no, aqui na Twitch, né, no caso da Twitch, né, no caso da Twitch, então, peço convidemente, deixe o like, compartilhe, se você curte o jogo, né, galera, cola nas nossas livezinhas, quem está jogando a melhor esse jogo aí, todo dia, à noite, estou fazendo live, né, de tarde, Fortnite e à noite, D.K.O., vim colocando outros conteúdos para estar trazendo também, fazendo live aí também de, de, é, Farlight, né, galera, caso você jogue também o Farlight, cola na live aí, né, pode estar me chamando aí também, né, deixa nos comentários o que você acha desse joguinho, né, o que você acha aí dos conteúdos que eu estou trazendo, lembrando, né, galera, que eu não estou, né, não tem como estar fazendo live aí pelo Xbox, né, é, pelo, no YouTube, porque, é, poderia estar fazendo live desse jogo, ou de Fortnite, por causa do Arca, todo mundo sabe que o Arca aí tirou muitos, muitas, muitos players aí, muitos streamers, que tem Xbox e não tem que pagar o Arca pra poder, o Arca é um programa que usava, é, que tem na, na, que em vez de fazer lives, né, o Arca, o Arca, o Arca, no caso, agora você tem que pagar, ela é de graça, tem que pagar, eu acho que não compensa, né, é mais fácil pra Twitch, Twitch lá, você logo a sua conta e, né, basicamente, tipo, né, o PS4, você logo a sua conta e começa a live, tanto no Twitch como no YouTube, eu acho que deveria no Xbox ter esse sistema, bom, galera, falando sobre o jogo, né, o jogo é bem legal, ele é tratado, só acho um pouco desequilibrado alguns personagens, então, vamos pra gameplay, né, espero que esse vídeo venha com vitória, com vitória, derrota, a gente vai, né, jogar aí, brincar, aí se divertir, né, eu acho que esse jeito, os cara do gelo aí, desequilibrado, esse macaquinho é roubado, acho que quem jogou o jogo já percebeu que alguns jogadores aí levam vantagem, até porque também não tem um server, né, galera, não tem um server aí, porque a gente pode estar jogando, né, é, não serve aí, é, 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 sul-americano ou brasileiro, eles tinham estirado, acho que é porque eles estavam apanhando demais e a galera europeia aí e norte-americana choraram demais, né, e aí acabaram que, né, deve ter mandado um caminhão de, porque a galera brasileira pega muito, né, muito rápido o time dos jogos, né, principalmente eles inventam e a gente, né, arrepia, o exemplo disso é o Fortnite, né, então, é, muitos players aí brasileiros se destacam muito mais do que os players aí dos outros, dos outros continentes, no caso, é, esse jogo aqui é o exemplo disso, né, eu gosto muito do jogo, só acho um pouco desequilibrado, né, principalmente se o macaquinho vira dois aí, o tempo todo, tem, tem personagens que tem muito desequilibrado pra voltar pra arena, tá ligado, então, acho que um pouquinho que esse, esse, por exemplo, aí ó, tá vendo, ó, se a gente tá ganhando, do nada os caras já faz, dá muita kill, porque o macaquinho ajuda, né, a vira dois e você fica com, jogando a menos, no caso, né, fiz duas e que o ali, eu acho bem legal se, se compatibilizar, né, assim, se todos os, der o mesmo tipo de dano, né, eu acho que seria mais legal, esse cara aqui não pode deixar pegar não, se não é hit kill, consegui fugir, beleza, o macaquinho dando trabalho pra caramba, ele dá muito dano, por sinal, né, você não pode ficar numa treta dessa, e sem contar que o delay do jogo, né, galera, tipo, você tá jogando aí em outro server, ó, tá jogando, você acaba fazendo duas kills e acaba perdendo aí, às vezes, uma partida, porque dá um delay, né, você vê aí na tela ali, galera, tá ali na tela pra vocês verem aí, o tamanho do delay, né, que tem aí no joguinho, olha lá, ele desaparece, o macaquinho aí, eu morri por quê? Eu tentei voltar pra arena, não consegui, porque tem um lag gigantesco, e, né, eu jogo no server europeu, porque dá menos, né, ping do que os outros aí, no caso, né, dos outros, agora eu errei aqui, né, então, eu acho que, acho que deveria voltar com o server aí, aí o cara vai usar no endgame, né, obviamente, vai usar o poder aí mais forte aí que tem o do Hércules aí, no caso, pra tentar fazer o hit kill, né, e vencer a partida, a primeira rodada, a partida é um pouco mais difícil, né, tem que ter mais, ele vai vencer porque, né, vai jogar o cara pra fora ali, né, E aqui eu tô jogando aleatório, eu jogando com a galera aí do canal, né, a gente até sobressai em alguns, mesmo com um ping muito alto, muita gente deixou de jogar o jogo, até entra na live aí, né, fala que deixou de jogar, acho o jogo muito legal, mas deixou de jogar o jogo porque tiraram o server sul-americano, então, aonde você tá, clica aí no botão, no mouse, teclado, não importa onde você joga, e o seu golpe sai, o problema todo do jogo é esse, é assim, a incompatibilidade às vezes do personagem, é, é, assim, os personagens são mais bufados do que os outros, e por exemplo, por exemplo, esse macaquinho aí, que é o Jung, sei lá o que, não sei o nome aí, desse deus aí, é, eu nunca ouvi falar dessa merda, mas, é, ele, tipo, quando o momento no endgame ali, vamos, se você tem um Hercule, tem ele, o Hercule fica grandão e ele fila dois, né, dois, dois macaquinhos, aí fica difícil, né, mesmo você, aí você tem que, entre outros também, tem outros também, eu acho que são exageradamente aí, o Loki, por exemplo, o Loki é um player que fica invisível, cara, jogadores que ficam invisíveis no mapa, estraga qualquer jogo, entendeu, qualquer jogo se estraga, entendeu, o exemplo disso é o Overwatch, né, por que o Overwatch não é muito hypado mais? justamente, porque tem jogadores roubados, igual o Ninja lá, né, tem jogadores que não tem como você, né, ah lá, você não acerta, ele foge, aí você cai na treta, cai na armadilha, cai de bobeira ali, porque o delay demora, essa coisa é rápida, quando você vai dar um golpe, ele se caltera, olha o tamanho do bagulho ali, ó, vermelho do lado da tela ali, vocês podem ver que, né, tá complicado, aí, ó, o cara usa toda hora o poderzão aí, né, ó, foge, volta, aí, você vai matar o cara, tá acontecendo aí, ó, ainda bem que o cara chegou ali, o ataque do caldo divino, isso é muito legal, eu fiz um dobro, uma partida aqui, eu fiz um dobro ataque de vida, aí, ó, ah, velho, eu não acredito numa coisa dessa, velho, aí, é hit kill, o meu não é hit kill, a não ser se o cara tiver muito, eu não tinha nem tomado dano, é isso que eu falo, ele, ele, o, tem um outro aí que é tipo um, um chinesinho aí, que te dá, que suga sua vida, tá ligado, todinha, eu acho que, sei lá, sabe, essa empresa aí, tem que mudar isso daí, sabe, acho que isso é muito errado, acho injusto, você, né, toma muita pancada, aí, de novo, ó, o cara usando o ultimate dele, tá ligado, parece que os caras tem ultimate o tempo todo, né, aí, já tô com 50, 50 de dano, ok, o cara nunca toma dano, ó, ó lá, você não consegue chegar nele, eu tô tentando chegar nele, não consigo, ó, ó lá, não consigo chegar num, 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 num cara que é, lento, tem mais 10 que o Tó, cara, inacreditável, você não consegue usar o seu especial, sai todo mundo, não tem nem nocaute, ó lá, ele virou lá, ele virou dois, ó, aí, o que acontece, aí, eu fiquei injusto, aí, você, eu fiquei sozinho, né, no caso, já praticamente tinha perdido, eu fiquei sozinho, ele virou, aí ficou quatro players, no caso, né, esse cara do gelo aí, o do fogo, é a mesma coisa, né, esse, esse deus aí, se ele, eu esqueci o nome dele, ele, ele, é a mesma, é a mesma coisa, então, eu acho que a empresa fez um jogo muito legal, estragou com a, não, não, o pareamento de jogadores, é certo, só tô falando da, incompatibilidade dos players, ó, exemplo, o cara tem dinheiro, vai lá e compra todos os personagens aí, é, o Loki nunca poderia ser, teoricamente, o Loki tem que ser mais, mais fraco, o Loki é um Trollador, ele não é um Brigador, aqui, ele dá mais dano, ele cautela o Thor, ele cautela entre outros jogadores, tá ligado, ele desaparece, ele que explodiu o tempo todo, entendeu, então, ele, tudo bem ele trollar, mas ele deveria ser mais fraco, ele tem mais forte do que o Thor, entre outros jogadores, o Thor tem uma porra do martelo, gente, entendeu, você não consegue dar tanto dano, eu entendo, até o Hercules dá muito dano, não entendo, é, é, alguns jogadores aqui dá mais dano, o negócio é ser rotacional, vai um, vai outro, tenta tomar menos dano possível, entendeu, fugir, escapar, esse macaquinho, ó, muito rápido, quando ele começa a tomar dano, ele começa a fugir, é milhão, ó, porque, olha lá, ele tem essa porra aí, ó, é, aí o cara fala, ela tem que ter estratégia, que estratégia tem que pôr, não está a terça aqui não, olha lá, o cara vira a porra de um, de um mousseco para voltar para a arena, fora que ele vira um tigre, né, leão, sei lá, que porra é essa que ele vira aí, o jogo é muito maneiro, tá ligado, o jogo é muito legal, o problema é a incompatibilidade, eu acho que a empresa deveria mudar isso aí, não dá nada lá, não dá nada o poder dele, tá ligado, os caras desviam, tipo, o Thor, ele só tem que pegar os caras, tá ligado, miadão mesmo, tá ligado, muito miado, aí, aí você volta, você toma uma ripada de longe, já era, a mesma coisa que você tenta fazer com o martelo desse, só que você não consegue acertar, por causa do ping, a porra do macaco, ó, tem lógica, o cara já tá com tanto, não sei tanto de dano, tomar, já deu muito, ó, já tá com dano, não vou conseguir acertar o cara, ó, ele vai me matar, ele não vai deixar eu fugir daqui, tá ligado, se eu não fizesse aqui, ó lá, tá lá, ó, não tomo dano, desgraçado, quando você tá pensando em acertar ele, já vem outro, a tentar calterar ele, ó, é possível que esse cara não morre, porra, o cara não morre não, velho, pelo amor de Deus, aí, ó, vem um, vem outro, tá ligado, não tem como, cara, não tem como, tá ligado, é muito, o ping atrapalha, o delay aí, né, e você não tem um server, você vai dar o dano, ó lá, ó, presta atenção no macaquinho, galera, presta bastante atenção nele, ó, agora ele não morre não, acertar ele aqui, eu acho que eu mato ele, só que ele desvia, né, lógico, ó lá, cautela todos os meus golpes, todos, literalmente todos os meus golpes, todos, ó lá, você não consegue chegar perto dele, a gente perde por quê? Porque a incompatibilidade dos players, no caso dos deuses aí, no caso dos bonequinhos, é muito gritante, entendeu? Muito gritante, é um jogo muito legal, um jogo que, que é desafiador, você não é tão difícil, jogar com os players, mas, se você perde justamente por quê? É, porque a incompatibilidade dos players, simplesmente, né, do caso aí, a incompatibilidade dos personagens, vai estragar o jogo, infelizmente, o jogo só tem a cair, eu acho que é só, né, só pra você brincar mesmo, trazer um conteúdo diferente, você investir muito o seu tempo, pra trazer esse jogo, não vale a pena, você jogar com os amigos aí, fazer uma sala personalizada, brincar, tudo bem, mas se você for disputar aí, vai perder seu tempo, entendeu? Você vai ter que gastar, né, basicamente o jogo é pain to win, porque você tem que gastar, tem que ficar muitas horas jogando aí, pra tentar pegar, por exemplo, essa moeda verde, eu quero liberar os rios, eu quero jogar com ele, eu não vou gastar no jogo, agora os caras já gastam, já pegam aí, não sei quantos aí, já pegam todos os deuses aí, pronto, liberam tudo, eu acho que deveriam dar uma mexida no jogo, bufar alguns jogadores, aumentar o dano de alguns jogadores, que realmente, se for olhar mesmo, dão dano, entendeu? Thor, Hércules, dão dano mesmo, o macaquinho não tem nada, ele não tem nada, só tem o Loki, ele dá mais dano, ele trola, ele desaparece, não é que o nosso Loki não soube jogar aí, mas você pega o Loki aí, o macaquinho, por exemplo, o Rei Arthur, ele tem uma, ele tem a espada dele, tipo, tem duas coisas que a espada dele faz, que é, ele joga um fecho da espada, que te deixa lento e ruxo em cima de você, ele bate o cabo dela no chão, e te deixa atordoado, outros veem te rir, por exemplo, só a gente já tomou muito dano, então acho que algumas coisas deveriam tirar, botar o mano a mano mesmo, se eles querem fazer o jogo, pau quebrando mesmo, isso não está certo, o pau quebrando, mas dizem que ela, dizem que, desequilibradamente, então galera, se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha, se quiser estar jogando com a gente aí, lembrando, live todo dia, eu estou fazendo aí, de Fortnite à tarde, se você joga Fortnite, é o entre outros jogos, estou fazendo live de Farlat, se quiser jogar aí, falar de Farlat, não decidiu um horário ainda, mas basicamente aí, é live de tarde, Fortnite, live à noite, o DKO, que é um jogo maravilhoso, espero que eles não estragam, espero que eles façam atualização rápido, e diminuem o dano, ou seja, coloque os seus, os players aí, no caso assim, os bonequinhos aí, os deuses, no seu devido lugar, o Loki, por exemplo, não pode dar mais dano, que o Thor nunca, nem que o Hércules nunca, ele pode trolar, mas não pode dar mais dano, você não consegue alterar o Loki, o Loki não é um lutador, ele é um trolador, ele é um brincalhão, é um trickster, como se fala, entendeu, aí nos Estados Unidos, no caso, americanizando o bagulho, entendeu, ele não é um brigador, é muito pelo contrário, é um covarde do caramba, então galera, se você deixar, deixa aquele like, compartilha nas suas redes sociais, vem aí, acompanha aí na Twitch, estou postando, posto vídeo no Twitch, acompanha aí, fazendo live na Twitch, no TikTok, está tudo aí na descrição do vídeo, para você estar acompanhando, as nossas gameplays aí, que estão ficando bem legal, agora com o canal no YouTube monetizado, e afiliado também no YouTube, tá galera, e com monitor novinho em folha, e graças a Deus, as conquistas vêm acontecendo, graças a Deus, a minha família, e toda essa galera, que sempre arrepiou do meu lado aí, me fortalecendo, devo muita gratidão a muita gente, então, deixa o like, compartilha, e venha aí se divertir, com o Jean Top 70, na Twitch, e Jean Top gameplay, aqui no YouTube, valeu galera, eu vou fazer uma live surpresa aí, qualquer dia desse, aqui no YouTube, beleza? Quando eu tiver condições, a gente está fazendo live, fazendo uma live surpresa, como era antigamente, a de Fortnite, com personalizada e tal, para a gente juntar a galera, aqui das antigas, para a gente fazer um treta, uma treta bem gigantesca, para matar a saudade, dessa galera do YouTube aí, que me fortaleceu demais, e até hoje me acompanha aí, muitos me abandonaram, mas muitos estão aí ainda, como inscritos no canal, apesar de eu não estar fazendo live, então eu agradeço a você, que é fiel, ao nosso vídeo de canal, valeu, tamo junto, fiquem com Deus, que Deus nunca deixe de faltar, nada para vocês, galera, beijo no coração, tamo junto, eu fui, valeu galera, é nóis, tan, 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 tem Roblox, Fortnight, pode trazer muita live aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.